Olá a todos sejam bem-vindos ao meu canal, eu chamo-me Hector Zimba e acompanho o vídeo sobre o Dia da Mulher Moçambicana e vamos a isso Jovia Hector Mutemba nasceu em 10 de agosto de 1945 com o apoio da família ela pode frequentar o ensino secundário algo que não era comum para muitas mulheres naquele período foi durante o segundo secundário que ela mudou-se para Laurence Marcos, para quem não conhece é o atual Maputo, capital do país ela começou a envolver-se politicamente e tornou-se membro da FRELIM, que neste caso é a Frente da Libertação de Moçambique por duas vezes tentou fugir de Moçambique para se juntar a FRELIM e a luta armada. Na primeira fase ela foi capturada na Rodeza do Sul, atual Zimbábue, foi mandada de volta a Moçambique e foi presa. Na segunda tentativa ela conseguiu alcançar a sede do acampamento da FRELIM em Dar es Salao, atual capital da Tanzânia, país vizinho do nosso país. Foi uma das 25 mulheres que receberam o primeiro treinamento militar. Lá conheceu seu futuro marido e o primeiro presidente de Moçambique, Samora Moisés Machado. A Frente do Estrutamento Feminino ajudou na construção de creches, escolas e escolas nos tempos de guerra. Recusou uma bolsa de estudo na Suíça porque ela queria continuar a ajudar aqui, ajudar enquanto esteve, estava em Dar es Salao. Josina Machado lutou pelo direito das mulheres em participar na luta do seu país e pela participação ativa destas na política, apesar das outras terem tido o papel mais ativo também como ela. Josina Machado é destacada como heroína das mulheres moçambicanas e ela perde a vida no dia 7 de Abril de 1971 aos 26 anos de idade, vítima de uma complicação no fígado, deixando um filho com apenas 16 meses. A independência da vida deveria ser conquistada 4 anos depois da morte dela e até hoje ela é considerada a heroína de todas as mulheres moçambicanas. Todas as mulheres tendem a se esperar nela e é a tarefa de cada uma fazer uma parte. Ela lutou, ela libertou o nosso país. Então, mulher, qual é a tua função? O que é que tu pode fazer? Essa é a dica neste vídeo de hoje. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.